O que é a competência de remodelação? A competência de remodelação é muito urgente. A nossa perspectiva é muito importante. Quando a dinâmica política é muito importante. A estrutura do Partido, a estrutura formal, a estrutura de remodelação é em 2018. Isso tem que ter uma reflexão. O que significa que se o governo do Partido, a remodelação em 2021, a implementação do Estado do Partido, executa-se membro-governo e a capacidade? Eu não tenho a perspectiva do governo atual, o oitavo governo. A mudança é muito importante. A eficiência é primeiro. A eficiência é no sentido de usar recursos para o máximo proveito. Agora, ainda tem que fazer uma análise. Embora, ainda não seja julgada, ainda em 2021, ainda será hoje em dia 11. Portanto, é o primeiro mês da execução. O governo, se precisam de regulamentos, tem que acertar a implementação. A análise retrospectiva. Há uma outra, quando a gente não consegue fazer um número de... Aay, ainda temos a melhorização. Embora estendem a um número de... O que a gente já está me tornando em março, apenas estendem... A proposta, em março, o programa cesta básica, por exemplo. O governo precisa fechar uma revisão. Temos que fazer uma revisão. Há uma outra verão. Há uma mudança. Mocê-dê-né.